Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia Martins, ateliê Retalho Criativo e você está assistindo uma aula ao vivo. Se você assistir mais tarde, à noite, eu não vou estar mais ao vivo, você vai estar assistindo uma gravação, tá bom? Vou mostrar aqui a peça que a gente vai aprender hoje, ó. Vou olhar aqui pro lado porque o meu notebook fica aqui, ó, gente. E aí eu tenho que olhar pra ver se eu tô focando direitinho, tá bom? Aqui, ó, é uma bolsa carteiro, deixa eu até ir mais pra trás aqui pra mostrar, porque aqui o meu espacinho é meio curto, ó. A alça dela é comprida, tá? Tem regulador na alça. É uma bolsa carteiro, só que com zíper, certo? Aí eu fiz esse bolso com profundidade aqui na frente, vou ensinar vocês a fazer esse bolso, é muito facinho. Atrás ela tem esse bolso aqui, essa bolsa aqui, dá pra você jogar bastante coisa aqui dentro. E ela é com zíper, aí eu vou ensinar esse tipo de zíper, dá pra você colocar não só nessa bolsa, mas em outras bolsas que você fizer, dá pra você usar esse mesmo, essa mesma maneira de colocar o zíper, tá? Muito legal. Os moldes eu vou deixar no meu grupo Retário Criativo Cláudia Martins. Quem ainda não faz parte do grupo, é só pedir pra participar. E lá na seção arquivos, você vai encontrar lá os moldes tudo direitinho, tá? Vou colocar, embora o corpo dela seja retângulo, ela tem uma leve arredondada, uma leve curvatura aqui, pra não ficar tão quadrado, tão retangular, né? E aí então eu achei melhor deixar os moldes. Posso até deixar as medidas lá, mas os moldes também vão estar, tá bom? Bom, então você vai cortar, já vou falar aqui o material que eu tô usando e já vou falar como que vai cortar. Os materiais que eu tô usando, eu vou usar o PVC, esse PVC, o nome dele é PVC Chebchic, Chebchic Candy, isso. Eu tenho parceria com o ateliê Cris Ramos, né? E todos esses materiais, esse PVC, o dublado, você encontra lá na minha parceira, tá? No site da Cris Ramos. Aí na descrição do vídeo, já tá o site, eu coloquei o site e coloquei o meu cupom de desconto. Que você, usando o meu cupom, você vai ganhar desconto no final das suas compras. Compras acima de 100 reais, tá bom? Então esse Chebchic tem lá e tem muitas outras estampas lá pra você olhar, tá bom? Eu vou fazer um composê aqui, vou usar dois PVC's. Vou usar o Chebchic e vou usar esse aqui que é o Vancouver Pink, tá? Que é liso. Ele tem assim uma textura, mas ele é de uma porção, certo? A lateral, o fundo e as laterais da bolsa vai ser dessa cor e o corpo vai ser com o Chebchic. Então é um PVC para as partes principais e para forro eu vou usar o dublado, o nylon dublado, tá? Que tem lá também no site da Cris. Vou usar aqui o dublado branco. E além disso, nós vamos precisar também, para esse bolsinho da frente com profundidade, a gente vai precisar de, do PVC, que a frente vai ser com o PVC e o forro eu peguei um tricoline 100% algodão, tá? Um pedacinho de tricoline. Porque lá na minha piloto eu fiz com as duas partes com o PVC. Eu achei que ficou muito grosseiro, ficou meio difícil na hora de fechar, de pregar o bolso. Então, vou colocar o tricoline com o forro por dentro, aí ele vai ficar mais leve, tá? Além disso, vou precisar de alças prontas. Eu tenho essa alça aqui, é de nylon, tá? Mas aí a alça você decide o que você quer colocar. Eu cortei aqui com 1,40, tá? Eu costumo cortar para fazer assim, com o regulador, a alça eu corto com 1,40, tá? Essa alça minha tem 3 de largura, 3 centímetros de largura, tá? Aí você pode colocar uma largura maior ou menor, ou você pode construir a sua própria alça. Pode colocar também uma alça de couro, só que a alça de couro você vai ter que costurar por fora, né? Não vai poder embutir. E cortei mais um pedacinho também para fazer o suporte aqui para o quadro de 8 centímetros. Cortei nessa mesma alça, tá? 8 centímetros. E aí vou precisar também de ferragens. Então, vou precisar do regulador, tudo na mesma largura da sua alça, né? Para poder dar certo. Então, você vai precisar de um regulador e um quadro. O meu, no caso, de 3 centímetros de largura também, assim como a alça. Aí, um cursor para o meu zíper, um botão de ima. Aqui o meu botão de ima, ele está diferente. O meu botão de ima é prateado e o cursor e as outras ferragens é dourado, porque eu não tinha, tá, gente? Mas o ícone certo é você colocar tudo na mesma cor, tá? Mas como eu queria muito fazer para vocês essa bolsa e também esse botão vai ficar meio escondido, então eu vou fazer, tá bom? Aí, é claro, né? O cursor, o zíper também. Um zíper de metros de mais ou menos 34 centímetros, tá? E, e é isso. Aí, você vai cortar duas vezes para o corpo, duas vezes no PVC para aquele bolsão de fora, ou bolsão de trás. Uma vez no PVC para fundo e laterais, certo? Aqui é a tampinha do bolso, daquele bolsinho menor da frente. Então, você vai cortar duas vezes no PVC a tampinha. Para o bolso, você vai cortar uma vez no tricolinho e uma vez no PVC. E aí, isso, as partes de fora, né? Aí, para o forro, deixa eu tirar aqui, para o forro, você vai cortar duas vezes no corpo, no dublado, e uma vez no fundo e nas laterais. E aí, para a gente fazer, e aí a gente vai fazer um bolsinho interno também, certo? Aí, eu cortei aqui, ó, um quadrado de 15 por 15 na dobra do tecido. Então, vai ficar assim. Vou cortar na dobra, vai ficar assim. Aí, depois eu vou fechar, vai ficar um bolsinho de um tamanho bom até, para colocar dentro, né? Porque bolsa, sem bolso interno, é muito bom. E aí, para fazer o zíper, você vai cortar dois retângulos de 26 por, deixa eu ver aqui, para confirmar, 26 por 10, isso mesmo, 26 por 10, tá? Duas vezes. Você vai cortar para a gente montar o zíper. E, para o acabamento do zíper, você vai cortar dois retângulos também de 8 por 4, tá? 8 por 4. E é isso aí. Aí, agora a gente já pode começar a montar, gente. Então, aqui, eu peguei as duas partes de PVC daquele bolsão de trás e agora nós vamos montar ele, tá? Então, a gente vai colocar direito por direito, assim, ó. Vocês vão ver que o molde, ele é um retângulo, mas aqui, ó, na parte de cima, onde é a boca da bolsa, ele tem uma leve curvatura, tá? Então, aqui, vocês já sabem que é a boca da bolsa. Então, aí, nós vamos passar a costura aqui em cima, ó, um pé de máquina, retrocesso do início e do final. E aí, como eu estou trabalhando com PVC, a gente sempre usa aqui os clips, né, para prender. E aí, aqui, ó, passei a costura na boca, aqui, ó, tá vendo? Aí, agora eu vou abrir. E aí, a gente vai rebater uma costura. Olha só, aí vai ficar assim. E aí, aí você pode passar uma costura de segurança aqui, ó, na volta toda, para facilitar a próxima etapa. Prontinho. Aí, o bolso já está pronto para a gente colocar na bolsa. Aí, a gente pode até já pegar uma parte do principal, ó, e já posicionar e já pregar. Então, aí, a gente vai posicionar aqui, ó, aí a gente vai posicionar, opa, deixa eu colocar direitinho para vocês verem. Vai posicionar aqui, ó, bem certinho. Aí, segura aqui embaixo, para não se mexer. E aí, já prende aqui, ó. Eu passei a costura de segurança antes de colocar aqui, porque eu gosto de fazer assim, tá? Mas se você quiser já colocar aqui em cima e já pregar, para você passar uma costura só, aí você decide. Deixa eu colocar aqui, ó. a ponta, fica mais fácil, né? Prontinho, ó. Já tá aqui o bolso, aí essa parte aqui a gente já pode reservar. Agora nós vamos contar aquele outro bolsinho, que é o bolsinho da frente. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar essas duas partes e vou fechar aqui, ó, a caixinha. Esse quadradinho aqui, ó, eu vou fechar, tá? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, vou juntar, ó, juntar bem direitinho aqui, ó, e aí eu vou passar, deixa eu ver qual é o lado melhor pra mostrar pra vocês, eu vou passar aqui uma costura reta, tá? Retrocesso, no início e no final, a costura reta. Aí eu vou fazer isso dos dois lados aqui nesse e dos dois lados aqui no tricoline também, certo? Olha só como é que fica, tá vendo? É isso aqui que vai dar a profundidade no bolsinho. Olha lá. Agora eu vou fazer isso também aqui no tricoline. Agora nós vamos pegar esses dois e vamos colocar direito com direito. Aqui, ó. Certo? Aí a gente prende bem certinho aqui, ó. Aqui embaixo, ó, você vai caixar a costura com costura aqui, ó, pra ficar casado com tá? Se ficar casadinho é melhor. Não fica muito aparente, mas em costura a gente tem sempre que ter o capricho, né? E aí a gente vai passar uma costura aqui na volta toda, fechando e a gente vai deixar uma abertura aqui em cima, tá? Aí eu costumo já marcar aqui, ó, já coloco meus quatro dedos aqui meio abertos, assim, e aí marco. Aí eu vou começar a minha costura aqui, venho a volta toda, um pé de máquina, retrocesso no início e no final e termino aqui. Aí vai ficar abertura, certo? Melhor fazer isso do lado do PVC, porque aí vai dar mais firmeza, né? Porque aí o tecido de tricoline vai ficar retinho. Se a gente faz pelo tricoline, a gente tem tendência de enrugar, querer dar prega, né? Então, eu até fiz a marcação pro lado errado, né? Eu deveria ter feito aqui. Tem que fazer pra esse lado pra poder enxergar. Aqui. Fazer de novo, não tem problema. Ótimo. Prontinho, ó, costurei. Aí agora aqui, ó, vamos tirar os cantinhos aqui em cima, ó. E aí é só desvirar. Essa abertura aqui que a gente deixou, a gente desvira o bolso. E aí a gente ajeita aqui, ó, bem certinho aqui um minutinho. E pronto. Nosso bolso já tá pronto. É, lembrando também, agora que eu lembrei de falar, deveria ter falado já no começo, que quem quiser fazer essa peça com tecido normal, tripoline, né? 100% algodão. Normal, tá, gente? Não é porque eu tô fazendo de PVC que você também tem que fazer de PVC, né? Você pode fazer, normalmente, é só usar um estruturador, né? A manta R1 ou R2. Se quiser ela um pouquinho mais firme, pode colocar também um TNT 80 ou 120 junto, né? E aí você pode fazer o seu quilting. Aí, quando você for fazer esse bolso aqui, você pode até brincar no ferro, passar essa parte aqui no ferro, né? Normal. Fica bonito também. Então, aqui, ó, já acertei bonitinho, agora eu vou passar uma costura aqui, ó, na boca. Aí eu já vou acertar aqui e já fechar essa abertura. Ah, mas ainda não. Desculpa, gente, ainda não. A gente já tem que colocar aqui o botão de imã. Antes de fechar, antes de fechar aqui, ó, vou ter que colocar o botão imã aqui. Então, vamos lá. Aqui nós vamos colocar só um clips aqui pra não ficar abrindo. Vou colocar um de lado, assim. Só pra ele ficar certinho na hora de dobrar. Porque eu vou dobrar ao meio. Aqui, ó, vou achar o meio. Vou achar o meio. Ainda bem que eu lembrei de colocar o botão imã, hein, gente? Vou achar aqui o meio da peça. E pra eu marcar o meio, eu uso giz de costura. Giz de alfaiate mesmo, tá? Que é que depois eu passo um paninho, ele sai fácil. Então, eu risco aqui o meio. Achei. Aí aqui, ó, vou tirar assim aqui. Agora que eu vou fazer uma marcação. Aqui eu vou deixar quatro centímetros, ó. Aqui de cima, até onde eu vou colocar meu botão, eu vou deixar quatro centímetros, tá? Vou marcar aqui os meus quatro centímetros. E aí aqui, bem no meio, vou colocar meu botão. Vou colocar a fêmea, que é a parte mais gordinha, certo? Porque a gente sempre coloca no bolso a parte mais gordinha, que é a fêmea, tá? Aí o PVC não precisa colocar reforço, porque ele já tem reforço dele. Então, aqui bem no meinho, aqui no meinho ficou uma espécie de cruz, né? Um sinal de mais, vamos dizer assim. Aí eu vou colocar bem no meinho aqui. E já coloco aqui o meu botão. Rapidinho. Abre aqui com cuidado, né? Abre aqui com cuidado, né? Abre aqui com cuidado, né? Prontinho, ó. Tá aqui meu botão. Depois aqui, ó, é só passar um paninho úmido, que já sai essa marca de giz, tá? Agora sim, agora eu posso ajeitar bem bonitinho aqui em cima e aí eu vou passar uma costura. aqui assim, ó, na boca, que aí eu já vou fechar a abertura que eu deixei e já vai dar um acabamento mais bonito pro bolso também. Prontinho, ó. Ele já tá prontinho pra pregar na parte da frente. Mas nós vamos reservar ele aqui um pouquinho e vamos pegar a tampinha dele, que são duas partes de PVC. Aí a tampinha pode ser as duas partes de PVC, por quê? Porque a tampinha é bom que ela seja um pouquinho mais pesadinha. E como ela vai ser pregada reto, então não tem problema. Então nós vamos colocar aqui também, ó, direito por direito, certo? E vamos passar a costura, deixa eu só prender aqui bem certinho, pra mostrar pra vocês aonde que a gente vai passar a costura. Aqui, na volta toda, no pé de máquina, retrocesso no início e no final, tá? Aqui em cima vai ficar aberto. Pronto. Aí a gente faz uns picos. Mas aqui, ó, como tá sobrando bastante, eu vou... Porque você pode ou fazer piques ou então cortar rente assim a costura. Aqui como sobrou um pouquinho a mais, eu vou cortar rente a costura. Ou se você tiver uma tesoura de picotar também, né, pode acertar com a tesoura de picotar. Aí agora é só desvirar. Ó, desvirei, ó. Aí a gente já tem a tampinha. Aí agora a gente vai rebater uma costura aqui, ó, na volta toda, né, pra dar um melhor acabamento pra essa tampinha. Então, rebater a costura, ó, tá? A tampinha também já tá pronta. E aqui na tampinha a gente também já vai ter que colocar o botão de imã, certo? Então, aqui nós vamos fazer assim. Nós vamos achar o meio também, só que... aqui também a gente vai deixar quatro centímetros. Vou fazer um risco aqui, ó, de ponta a ponta aqui, ó, tá vendo? De quatro centímetros. Pra mim saber a altura, mais ou menos, que eu vou colocar esse botão. certo aqui, certo. E aí vamos achar o meio também aqui, ó. Então, ó, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Vou colocar mais ou menos... Opa! Estou mostrando do lado errado. Vai ficar mais ou menos nessa altura, ó, aqui o nosso... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, bem no meio. E é isso mesmo, ó. Mais ou menos assim vai ficar, tá? Então, vamos pegar a outra parte do botão e vamos colocar também. Tem que ser agora, porque senão depois a gente não consegue mais colocar. Aqui também, como eu falei, a gente passa um paninho úmido e já sai, né? O giz que eu tô usando aqui, o giz de alfaiate. Então, aí ó, agora tampa aqui, ó. Ficou bem no meio, certo? Aí agora a gente vai pegar a parte, a outra parte do principal e vamos pregar esse bolso nele. Então, aqui ó, peguei a outra parte e nós vamos pregar esse bolso aqui, certo? Aí como é que nós vamos fazer? Aqui, vamos tirar uma medida aqui, ó. Trinta e seis, tem mais ou menos. Trinta e cinco e meio, na verdade, por causa da curvatura aqui em cima. Aí, então, a gente pode deixar aqui, ó, uns dez centímetros assim, uns doze. Doze centímetros, ó. Então, a gente pega a nossa régua de peste, que é muito mais fácil. E aí você vai marcar, daqui de baixo em cima, doze centímetros, ó. Alinha bem bonitinho aqui, pra não ficar torto, né? Sempre que a gente usa a régua de peste, a gente tem que alinhar aqui na lateral e aqui. Que aí fica certinho. Aí nós vamos pegar o giz aqui, ó, que não tem problema e vou traçar um risco aqui, ó. Certo? Tracei esse risco aqui e aí eu vou colocar o meu bolso. É isso aí, ó, desse risco pra cima, ó, ele que vai me basear, tá? Só que eu também tenho que achar o meio. Então, eu dobro assim, ó. Bem certinho. Daí eu vou riscar aqui e vou achar o meio também, pra gente colocar esse bolso bem no meio, né? Risco aqui. Pronto. Achei o meio também. Aí aqui do meu bolso eu já tinha achado o meio, mas apagou um pouquinho, porque se diz aqui ele apaga fácil. Então eu vou achar de novo aqui, ó, o meio. Vou riscar aqui, ó. E vou achar o meio aqui embaixo também. Vou marcar também aqui embaixo o meio. Aí eu vou colocar aqui, ó, meio por meio e aqui na altura. Certo? É assim que eu vou pregar o meu bolso pra ele ficar certinho. Só que aqui eu vou colocar um alfinete aqui também, bem na pontinha. Embora eu já tenha costurado aqui, ó, vou colocar aqui, ó, acima do... Vou colocar aqui na costura, ó. Também a gente tem essa ideia agora. Tá vendo, ó? No furinho da costura mesmo, ó, eu coloquei. Só pra ele não sair do meio, né, porque é muito importante que ele não saia. E aqui embaixo, aqui, ó, você pode trazer um pouquinho mais pra cima da linha, porque você vai ter que deixar ele, ó, por exemplo, você não vai poder prender ele assim, ó, esticado, tá? Você vai ter que respeitar essas duas cadeirinhas que você fez aqui. Então, você vai prender, você vai ajeitar bem o forro aqui pra mim e vai prender assim, ó, fofinho aqui, ó, onde a cadeirinha veio, certo? Onde a cadeirinha traz você, ó, fofinho. E aí, só a pontinha assim que você deita, porque é onde vai passar a costura, né, dá lá deitadinha assim, aí você pode já segurar também aqui, ó, bem na pontinha, porque aí não vai ter problema, o furinho não vai aparecer depois porque vai passar a costura. E por dentro também não, porque vai dar o bolso em cima, ó, tá vendo? Aí, aqui na lateral a mesma coisa, ó, você vai se basear pela cadeirinha aqui da lateral, ó, então você vai vir aqui, ó, tá vendo? Aí ajeita bem bonitinho aqui, você vai vir aqui, ó, aqui, ó, na direção da cadeirinha. E aí coloca um alfinetinhozinho também bem na pontinha. Pra ele dar a profundidade, né, tem que ser assim, senão não adianta. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. A gente vai vir aqui, ó, tá vendo? Respeitando aqui a cadeirinha, pode ver que automaticamente ele já vem aqui, ó. Aí é só você alinhar certinho aqui em cima também. Vou virar pra esse lado aqui, porque fica mais fácil de eu colocar, senão fica meio pra abrir o contramão pra eu colocar no alfinete, ó. Ajeita bem bonitinho, vê se tá retinho ali. Espetei meu dedo ali no alfinete, vê se tá retinho aqui em cima também. E aí prendo o alfinete bem bonitinho. Aí tá verdão. O bolso já tá no jeito. Agora eu vou passar uma costura aqui na lateral. Vou começar aqui, ó, e venho, dou a volta toda e termino aqui, retrocesso no final. Vou procurar, na hora que eu estiver pregando esse bolso, procurar não puxar, tá, gente? Pra não sair do lugar, pra não ficar torto, tá? Do jeitinho que você posicionou aqui com os alfinetes, você vai costurar. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aí como é que fica. Tá vendo? Ó. Aí, aí ele fica com profundidade, ó. E aí agora a gente vem com o nosso... Nossa tampa, ó. Legal. Ela fica dançando um pouco porque não tá presa, né? Mas aí você fecha aqui no botão de imã, ó. Eu fiz assim, ó. Fechei no botão de imã e... Aí, essa parte de cima aqui, ó. A gente vai dobrar assim, ó, pra dentro. Aí já dá pra você ter uma ideia de quanto que você consegue dobrar, de quanto que você vai precisar dobrar, ó. Tá vendo? Aí você dobra... Aí segura aqui, ó. Foi assim que eu fiz, né? Seguro aqui. E aí eu abro. Aí eu vou passar a costura, ó. Deixa eu abrir mais. Eu vou passar uma costura aqui, assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Eu vou passar uma costura aqui, assim, ó. De um pé de máquina. Um pé de máquina, não. É... É... Um pé de máquina, sim. Um pé de máquina aqui, ó. Retrocesso no início e no final. E depois a gente vai rebater por cima, tá? Então, na verdade, não é bom passar um pé de máquina, não. Senão vai comer um pouco mais da tampa, né? Passa-se meio centímetro, tá? Meio pé de máquina, melhor. Meio pé de máquina. Aí depois, sim, quando a gente virar pra cá, aí sim a gente vai passar um pé de máquina. Aqui também dá pra furar o alfinete, se quiser, porque não vai aparecer os furinhos depois. Tá? Vamos lá. 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 Olha só, passei aqui, costumo aqui ao meio e agora a gente vai fechar aqui, olha, olha que graça. Só que aí a gente vai rebater aqui, quando a gente põe esse aqui para baixo, vamos rebater aqui por cima, agora sim, um pé de máquina aqui, vai dar certinho aqui, vai ficar bem encostadinho. Vou rebater e mostro para vocês. Pelo menos aqui na minha máquina industrial, dá certinho, se você estiver na doméstica, é só deixar um espacinho um pouco maior, na hora de pregar, de passar a primeira costura você deixa um espacinho maior que aí depois vai dar certinho. Ficar um pouco aqui, passou aqui um pouquinho do copo e já fica por aqui. mais prontinho, olha, é isso daqui. E agora você fecha aqui o botão, tá aí. o bolsinho da frente já está pronto. Então já preparamos a parte das costas e a parte da frente da bolsa, certo? Aí a gente pode já reservar essas partes. Vou deixar aqui, é o que eu quero. Aí a gente, vamos, aí a gente pode deixar as alças prontas, que é rapidinho também. Então a gente deixa aqui, ó, já pronto. Então a gente vai pegar aqui o nosso quadro, ó, o quadro, o quadro não, o regulador, né, gente? Ai, Cláudia. O regulador, regulador. A gente vai fazer agora, tá? Aí vamos colocar aqui, ó. Por baixo, aí passa por cima do... Dessa parte que fica no meio e vem por baixo. Aí aqui, ó, você já deixa curtinho e aí já passa uma costura aqui, assim, pra prender aqui, tá? Eu vou passar com essa mesma cor de linha, mas o ideal é que você troque a linha e passe com uma linha lilás mesmo, exatamente da cor da alça, para não ficar feio, tá? Mas isso aí eu posso fazer depois, sei lá. É mais para mostrar para vocês como é que é. Já está costurado aqui no regulador, agora vou pegar a outra ponta da minha alça e vou colocar aqui, tá vendo aqui? Aí eu passo aqui, de baixo para cima e passo por cima aqui, dessa aqui que eu já costurei. Só que tem o lado certo. Aqui ó, o lado de fora, aqui ficou o lado que estava dobradinho né, que veio a dobradinha, e aqui o lado de fora que é lixo. Então você passa daqui, do lado lixo, dentro, e depois por cima. E aí puxa. Ah, mas antes de passar aqui meninas, ó, estou fazendo besteira já. Ah, meu Deus. Calma, muita calma nessa hora. Nós vamos pegar o quadro, cadê o quadro? Aqui ó, o quadro, aquela tirinha de oito centímetros que a gente cortou, vamos colocar aqui dentro do quadro. Certo? E aí vamos passar uma costura aqui ó, bem na pontinha para ele já ficar preso aqui. Só para ele não sair do lugar. Beleza, aí passei, aí ele já está preso aqui ó. Aí antes de colocar a outra ponta aqui, eu vou passar esse quadro aqui dentro. Para a alça para ele ficar aqui ó. Tá vendo? Aí fica aqui. Aí agora sim. Agora sim eu vou passar aqui ó, de fora para dentro e depois de dentro para fora por cima desse aqui que eu já costurei. Pronto. Nossa alça já está montada. Certo? Então aqui ó, o quadro e aqui o regulador, regulando bonitinho. E aqui é as duas partes que vai ser pregado na bolsa. Tá? Aí a gente já deixa aqui prontinho. Aí já reserva também. E aí agora nós vamos para o fogo. Não, vamos montar o zíper primeiro. Vamos montar o zíper. E aí já fica. Monta o zíper e depois a gente vai para o fogo. Então aqui ó, peguei o zíper de 36 centímetros. Essa dica é muito legal porque dá para você fazer em qualquer bolsa, tá? Não precisa ser só para essa bolsa. Você pode pôr em qualquer outra bolsa que você fizer. Ó. Aí eu fiz aqui ó, lembrando as perdidas novamente, dois retângulos de oito por quatro, certo? Dois retângulos pequenininhos aqui de oito por quatro. Esses retângulos eu vou passar uma costura aqui ó. Vou dobrar ele assim ó, direito com direito. Vou passar uma costura aqui e aqui. Vou deixar só uma parte aberta embaixo, tá? Vou fazer isso com os dois. Costurei os dois daquele jeitinho. Aí agora ó, vou tirar um pouquinho do... Só um pouquinho assim ó, do excesso aqui. Vou tirar um cantinho aqui ó. Eu mando cuidado para não ficar muito quente a costura, para não descosturar depois, né? Deixa eu colocar um cantinho aqui ó. Aí a gente desvira. A gente desvira esses dois... Retângulos que viraram mais ou menos quadradinhos. E o PVC, como ele não desfia, né? Então aqui a gente só vai simplesmente encaixar nas pontas dos... Na ponta do zíper. Vai dar certo bem bonitinho aqui assim ó. Olha aí. Já vai ficar assim. Ok? Aí tá preparado o terminalzinho do zíper. Aí a gente vai vir aqui ó, vai pôr o cursor. Eu coloquei aqui já o cursor ó. Eu tô usando esse cursor aqui de menininha, que eu já tinha aqui já há algum tempo, tá? E agora eu vou pegar essas duas... Esses dois quadradinhos que eu fiz pro zíper e vou encaixar aqui ó. O final do meu zíper. Encaixar aqui bem bonitinho. Dos dois lados. E aí, conforme eu já falei, o PVC não desfia, né? Então não precisa se preocupar com o acabamento aqui, tá? Vai ficar bem certinho, vai ficar bonitinho. E aí eu só preciso encaixar aqui sem ficar dobrado lá dentro, né? Tem que ficar retinho lá dentro. E aí a gente vai passar a costura aqui ó. Passar uma costura aqui assim ó, tá? Pra prender esse terminal do zíper aqui. Aqui e aqui também, certo? Quem quiser passar assim, fazer um quadradinho também, se quiser pode fazer, tá? Ou simplesmente passar uma costura aqui ó. Passei a costura aqui ó. Pronto. Meu zíper já tá com o terminal, aqui o cursor, muito bonitinho. Aí o que nós vamos fazer? Vamos trazer esse cursor mais pra cá. Vamos dobrar o zíper ao meio assim ó. Pra achar o meio. Aí a gente vai fazer piques. Tanto de um lado como do outro. Faço um pique aqui e outro pique aqui. Vamos saber onde é o meio. Bem pequenininho, tá gente? E aí agora nós vamos pegar aquelas duas faixas de vinte e seis por dez, tá? E vamos montar aqui o nosso canal do zíper. Então, um de cada vez, né? Então aqui ó, eu vou ter que dobrar aqui nas laterais aqui ó. Eu vou dobrar mais ou menos um centímetro assim pra dentro, pra dar acabamento. Aí o que que eu fiz aqui? A nossa amiga deu, tinha dado a sugestão lá no início né, da dupla face pra fazer o bolsinho. Eu fiz, eu usei a dupla face aqui ó. Pra poder dobrar o meu PVC. Porque o PVC, ele não vinca né? Então agora, eu deixei com a proteção aqui. Agora eu vou tirar a proteção. Aí eu passo um alfinete aqui ó. Pra poder rasgar a proteção. Aí eu tiro a proteção do PVC. Aí eu vou dobrar aqui ó. É muito prático dobrar um centímetrozinho aqui ó. Que fácil. Porque como tá com a dupla face, já fica super coladinho. Dobradinho os dois, um centímetro com a dupla face. Feito isso, a gente vai dobrar ao meio aqui ó. Dobrar ao meio. E aí o que a gente pode fazer? A gente já pode passar uma costura aqui ó. Nas laterais. Porque aí ele já vai ficar dobrado. Já vai ficar no lugarzinho que tem que ficar. Tá? Então vamos passar aqui e aqui. Eu passei a costura. E aí agora a gente vai achar o meio aqui ó. Vamos achar o meio aqui ó. Com o meu Gzinho aqui de costura. Se você quiser, dá pra passar. Deixa eu ver. Dá pra passar a costura até aqui embaixo também. Né? Mas enfim, vai assim mesmo. Se você quiser, você passa a costura aqui embaixo ó. Aqui. Que aí fica até mais fácil pra próxima etapa. Mas enfim. Vou achar o meio aqui. Com o meu Gzinho aqui de costura. Vou sujar. Depois eu limpo. Meu Gzinho sai bem fácil. Certo? Achei o meio dos dois. Aí eu vou vir aqui ó. No meu zíper. Achei o meio do zíper aqui já. E eu vou colocar bem aqui ó. Meio por meio. Vou procurar deixar bem no meio. E aí eu vou passar uma costura aqui ó. Pra prender essa parte aqui no zíper. Tá? Então eu já vou acertar aqui na minha máquina. Vou começar do meio pra lá e do meio pra lá. Tanto que eu... Tanto que eu não dê um retrocesso muito forte. Não vai ficar feito, né? Prontinho ó. Pra ele não sair do meio, eu comecei aqui do meio. Só que aqui eu dei um retrocesso voltando um pontinho só pra não ficar feio, tá? Pra não parecer que tem emenda no meio. Aí agora eu vou pregar o outro lado da mesma forma. Olha aí. Meu zíper já tá pronto. Tá vendo? Aí agora o cursor vai ter que ficar aqui no canto mesmo pra ele ficar fechado por enquanto. Tá? Aqui tá o canal do zíper. Aí agora a gente pode reservar esse canal. Tá vendo? E aí sim. A gente vem para o bolo. Aqui no forro é rapidinho. Tá? A gente vai usar só por enquanto o bolso que nós vamos fechar ele. Então eu pedi pra cortar aqui na dobra do tecido, né? Aí dobrei aqui direito com direito e aí eu vou costurar. Vou costurar aqui, aqui e aqui vou deixar uma abertura pra desvirar. É um bolsinho bem simples que vai dentro. Mesmo porque ela tem já o bolso na frente, né? O bolsinho com profundidade na frente e o bolsinho em bolsão atrás. Então já tá bem servida de bolso, né? Você tem que deixar o lado de dentro sem nem o bolso inteiro. Não é? É ruim pra bolsa, né? Gente, lembrando que esses materiais que eu tô usando aqui você encontra lá no site, no meu site parceiro, Atelier Trisamos. O dublado. Ela tem nylon dublado. Tem PVC. Esse PVC que eu estou usando hoje. O PVC Chevy Chic Candy. Tem lá e tem muitas outras estampas também. E você usando meu cupom CLAUDIA, tudo minúsculo, você ganha desconto nas compras acima de 100 reais. E ainda o site parcela as suas compras em três vezes sem juros, que eu esqueci de falar. Três vezes sem juros. E dependendo do valor da compra, não tô me lembrando agora acima de quanto, mas parcela em mais parcelas também. Ó, costurei aqui, ó, o bolso de dentro, ó, deixei essa abertura aqui e agora eu vou desvirar, tá? Já tenho um bolso interno aqui pra pregar a parte de dentro. Aí a gente pega aqui uma parte do fogo. Antes de pregar, vou passar uma costura aqui, ó, na boca, né, pra dar um acabamento mais bonito. Assim fica melhor, né? Então aqui vai ser a parte de cima do nosso bolso e a abertura vai ficar pro lado de baixo. Aí aqui eu vou achar o meio da minha, dos lados do meu corpo, né, do meu corpo. Aí como é dublado, eu posso fazer assim aqui, ó, que ele vinta. Não com muita força, tá, gente, pra esticar e tudo, mas assim, suavemente. Aí ele já vai marcar o meio aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente marca o meio também, da mesma forma. Aqui você põe um pouquinho mais aqui, não é tão suavemente porque ele tá duplo, né? Mas, ó, tá vendo? Marca também. Aí a gente vai pôr meio com meio. Vamos deixar aqui uma distância pra ver o meu, a minha afirmamento, que tá aqui. Vamos deixar aqui uma distância, que eu achei que lá na minha piloto esse bolso ficou muito em cima. Então eu vou medir aqui, ó, vou deixar uns 10 centímetros, tá? Daqui de cima até embaixo 10 centímetros. pra poder... Eu vou fazer só uma marquinha aqui pra eu saber onde parou. Aí, ó, dessa marquinha pra baixo, ó, vou colocar meu bolso. Tá? Assim acho que fica melhor. Com certeza. Ó, meio com meio, tá? E aqui a marquinha que eu fiz. Aqui posso pôr alfinete tranquilo, né? Que é... É duplado, não tem problema. Então a gente alfineta. Mais um alfinetinho aqui. Aí a gente vai passar uma costura, retrocesso no início, capricha um pouquinho no retrocesso, porque é bolso, né? Na volta toda, retrocesso no final. Já ajeita bem bonitinho aqui, pra poder já fechar essa abertura que a gente tá fazendo. Eu deixo embaixo, certo? a gente já pode começar a montar. Agora ela vai começar a nascer. Vamos lá. Agora é só montar a parte principal, montar também o forno, encaixar o canal do zíper e a nossa costura. Já já a gente vai terminar. Então vamos pegar aqui a parte da frente do principal, vamos pegar o nosso fundo e laterais e vamos pregar. Aqui o fundo é um pouquinho mais largo e aqui na frente ela vem afunilando aqui em cima e isso dá um charme para a peça. Então nós vamos pregar aqui a lateral, o fundo. Normal, tá gente? Essa parte aqui, eu já vou direto. Depois aqui, se aqui em cima sobrar, eu acho que vai dar certinho, mas se sobrar um pouquinho a gente corta, não tem problema. Vamos lá. Prontinho. Já, olha assim, olha só, já está dando para ver como que vai ficar bonito. Agora nós vamos pegar a parte das costas e vamos pregar aqui também. Aí aqui já seria bom achar o meio, né? Então aqui ó, eu ponho bem juntinho, acho o meio no fundo. E acho o meio também aqui, essa parte no fundo. Aí eu coloco aqui ó, direito com direito. E o pique com o pique aqui ó, meio com meio. Tá? Aí essa parte aqui a gente já vai ter que colocar os clipes aqui ó, meio com meio. E aqui em cima também ó. Pra não ficar torto, né? Pra não ter o risco de ficar torto. Aí ajeita direitinho. Aí é bom pôr um clipes aqui no meio também ó. Quem se sentir mais seguro em colocar clipes na volta toda, pode colocar quantos clipes quiser, tá? Tá? Pra segurar. Eu coloco só assim pra vir no chupão. Aí vamos costurar também o outro lado, a mesma coisa. Certo? Já fechei a parte principal. Agora a gente tira esses excessos aqui da pontinha, né? Corta assim na diagonal ó. E aí a gente pode desvirar já essa parte principal. Já temos aqui a parte de fora. Olha só que linda. O que vocês acharam? Ó. Aí agora vamos fazer a mesma coisa com o fogo. Vamos reservar um pouquinho aqui. Vamos fazer o fogo. O fogo é sem graça, né gente? Mas é sem graça, mas necessário. Então vamos fazer. Vamos fazer rapidinho aqui o fogo. Aqui o fogo também já está pronto. E agora nós vamos pregar o nosso zíper ó. Aqui ó. Nós vamos pregar esse canal do zíper aqui que a gente preparou. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar aqui o nosso forro ó. O direito dele ó. Tá? Porque ele está do avesso. E o direito dele com o avesso aqui do zíper. Né? Sem os dentinhos. Então aí você vai colocar esse avesso em contato aqui com o direito do fogo. Tá? Você vai encaixar aqui. Aí você coloca o zíper pra dentro. Coloca o zíper pra dentro. E aí você vai costurar tanto esse lado como esse lado aqui ó. Aqui em cima na boca do fogo. Tá vendo? Só que pra isso você vai achar o meio, né? Bonitinho. Vai achar o meio aqui do canal. Por isso que eu falei. Se você quiser passar uma costura aqui ó. Fica até mais fácil. Acho que até eu vou passar essa costura, né? Ó. Tá vendo? Se a gente passa a costura aqui e aqui ó. Fica mais fácil. É de achar o meio aqui ó. Fazer o pique. Então vamos fazer o pique aqui. Outro aqui. E vamos achar o meio aqui também ó. Do nosso fogo ó. Coloca lateral com lateral. Bem certinho. Acha o meio aqui ó. Dos dois lados. Certo? E aí sim. Você coloca meio com meio. Tá? Então recapitulando. O direito do forro. O avesso aqui do zíper vai contato aqui com o direito. Aí você encaixa aqui. Põe os zíper pra dentro, tá? As pontas, né? Pra dentro. E aí, ó. E aí você vai pôr meio com meio aqui ó. Pique com pique. Segura aqui. Segura aqui com o pique. Esse lado aqui também ó. Meio com meio. E aí a gente vai passar ó. Aqui tá dando pra ver direitinho. A gente vai passar uma costura aqui e aqui pra prender esse canal aqui do nosso fogo. Prendi ó. Tá vendo? O zíper já tá aqui no forro ó. E aí agora o que a gente vai fazer? Aí agora a gente pode abrir o zíper. Vamos achar aqui o forro. A gente pode abrir. A gente pode abrir ele todo. Porque agora a gente vai pegar na parte. A parte aqui ó. Do corpo da bolsa que a gente virou pro direito. E o forro a gente pregou o zíper aqui no direito. Mas a gente deixou ele no avesso. E aí a gente vai colocar o zíper. Aí a gente vai colocar o principal dentro do corpo. ó. Tá vendo? Ah! Mas só que antes. Opa! Tava esquecendo de uma coisa dele Importante. Antes, nós vamos encaixar as nossas alças que a gente já deixou prontas, certo? Então vamos encaixar aqui, a lateral, e nós vamos fazer assim, vamos pregar de um jeito que quando a pessoa for colocar a bolsa, essa parte aqui vai ficar para fora, não pode pregar assim, senão fica feio, então tem que ser assim, aí a gente vai pregar aqui na lateral da bolsa, vai pregar, vem no meio da lateral aqui, desse lado, e aqui essa parte aqui que fica com o quadro também, aí você ajeita direitinho assim para ficar bem certa, e prega aqui, desse lado. Aí sim, depois que a gente vai pôr a bolsa dentro do forro. Aí no forro tem que deixar uma abertura embaixo, eu sempre esqueço, mas tem que deixar a abertura, tá? Mas não tem problema, tem gente que gosta mesmo de fechar primeiro para ficar as marquinhas da costura e depois abrir de novo na hora de desvirar. É isso que eu vou fazer na minha, porque eu esqueci de deixar a abertura. Beleza, ó, já preguei aqui as minhas alças. Ok? Aí agora sim eu vou, posso até colocar essas alças, ó, aqui dentro desse bolso de trás para não atrapalhar. Vou aqui, e aí coloco o forro, o principal aliás dentro do forro. Só que assim, essa aqui é a frente, deixa eu mostrar, essa aqui é a frente da nossa bolsa. E esse bolsão aqui é as costas. Então a gente vai colocar esse bolso interno aqui em contato com esse bolsão aqui das costas, certo? para ficar o bolso para o lugar certo. O zíper para dentro também, ó. Gente, começou uma chuva aqui que olha, caprichada. Tá caprichada a chuva, hein? Aquelas pancadas de chuva que tem dado aí esses dias. E agora é só ajeitar tudo bem bonitinho aqui dentro. Vou prender aqui, ó, bem, ó, lateral com lateral bem certinho, pra poder passar essa costura, tá? Prontinho, ó, já passei a costura da mão na coluna. Agora eu vou dar uma vendinha aqui embaixo para poder desvirar. Agora vamos desvirar a nossa bolsa por aqui, ó, apertura, nobre aqui ao meio, adentro, e aí vem puxando, ó. Vamos ver como é que ficou esse zíper? rapidinho. Olha aí que legal. E agora eu vou colocar o forno de pra dentro. Tem que lembrar de fechar a abertura, né, que a gente deixou no forno. Só vou colocar de pra dentro pra vocês verem como é que ficou. Ó, tá vendo que legal, ó, do zíper. Vou tirar a alça aqui, tá? Ela fica meio desenpolsada mesmo, né, porque a gente desvira, mas aí você vai ajeitando bem bonitinho. Ajeita aqui ó, tá vendo? Agora nós vamos passar a costura aqui, ó, rebatendo, né, só que com esse canal do zíper pra dentro, é claro. pra ele poder assentar aqui. Pra ele poder assentar aqui. Aí você ajeita bem bonitinho aqui o zíper. E aí nós vamos passar a costura. Feito isso, aí é só fechar a abertura que a gente deixou lá dentro pra desvirar e a nossa costura já tá pronta. Vamos lá passar essa costura. Pronto, gente, ó, tá aqui ó, passei, aí o zíper já fica bem assentado lá dentro da bolsa. E aí ela fica assim. Depois eu vou colocar fotos lá no meu Instagram, quem me segue no Instagram vai ver fotos lá. no Facebook também, eu costumo colocar também, no Stories, coloco todas as minhas redes sociais, tá bom? Aí agora é só fechar a abertura aqui, tá? Ser fácil de fazer, você fecha aqui, ou com pontos invisíveis ou a máquina, assim como eu vou fazer. Eu sempre fecho a abertura, nunca uso pontos invisíveis, mas quem gosta de que fique perfeito, sem nenhuma costura no forno, pode fechar com pontos invisíveis, né? Prontinho, fechei. E é isso aí, meninas, tá pronta a nossa bolsa. Essa, essa, aquilo que a gente fez agora, e essa aqui é a piloto, tá? A alça dela, não tá dando pra mostrar muito bem, mas a alça dela é transversal, tá? Aí ela tem esse bolsão atrás e esse bolsinho na frente e o bolsinho interno, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana pra vocês. Até a próxima. Semana que vem, se Deus quiser a gente se vê. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.